Governador do Estado Raimundo Colombo acompanhando esse momento importante, obras importantes sendo inauguradas na região do Vale do Bras Norte, obras do Fundam. Tudo bem, governador? Como é que está? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem. É importante a gente ver as ações se realizando, as obras sendo feitas, sendo entregues para a comunidade. O prefeito realmente está de parabéns. Ele multiplicou os pães com pouco recurso, conseguiu fazer 12 ruas e deu uma melhorada importante na infraestrutura. Ele estava pedindo agora o recurso do Badesc para fazer a avenida principal e concluí ela, substituí-la a Jota por asfalto. Nós estamos liberando mais um milhão e, com isso, o Fortuna está ficando no município quase que na área urbana, quase que toda ela é pavimentada. Realmente é muito importante ver isso. E quando o modelo catarinense se fortalece nas pequenas cidades, a gente ganha muito em qualidade de vida. Governador, aqui na região do Vale ainda se fala tratando de Fundam, uma obra importante de mais de 4 milhões de reais em Bras Norte, deve ser inaugurada nos próximos meses também. Ou seja, colhendo os frutos, aquilo que foi plantado há tempos atrás. Eu acredito muito no programa do Fundam, porque a filosofia é essa, fortalecer os municípios em todas as regiões de Estado. O programa beneficiou os 295 municípios, mas com a característica de fortalecer os pequenos e médios. Então, o Bras Norte também está fazendo uma obra importante e logo está pronta. A gente fica muito feliz de ver isso se realizando. E no momento em que se fala tanto em crise, tanto em dificuldade, parando tudo, no nosso caso a gente está acelerando. Isso tudo ajuda a elevar a autoestima e a promover o desenvolvimento do nosso Estado. E esse recurso do Fundam, se não estou equivocado, ele vem praticamente sem a necessidade de contrapartida das prefeituras? Ele é a fundo perdido e sem contrapartida. A ideia é ajudar mesmo, é fortalecer os municípios. E a beneficia os 295. Nós já assinamos com 291. Faltam quatro, que ainda é um problema lá de projeto, de burocracia, mas dentro de alguns dias a gente zera. De Rio Fortuna, o senhor inaugura aqui 12 ruas pavimentadas. O senhor vai a São Londério inaugurar o quartel do Corpo Bombeiros. Segundo o secretário regional, o senhor até final do ano deve votar aí pelo menos mais uma ou duas vezes para inaugurar obras também. Mesmo no período de crise, como vive o país, obras importantes sendo entregues ao povo. É o que a gente tem que fazer, sabe? A gente não pode deixar a crise abater a gente. Nós temos que ter energia para superá-la. É claro que existem dificuldades, a receita caiu, nós temos que fazer as nossas adequações, mas a gente está fazendo. E o nosso propósito é que nenhum catarinense perca o emprego. E que a gente consiga reverter o processo econômico de tal forma que a gente consiga enfrentar a crise e trazer segurança à nossa população. Até agora, graças a Deus, está dando certo. E vai dar, vai dar até o final. Realmente uma tarde marcante para o município de Rio Fortuna, para toda a região. Nesse momento, inauguramos 12 ruas pavimentadas que receberam o pavimento asfáltico no município de Rio Fortuna, que deram essa maior mobilidade urbana, melhor trafegabilidade, a segurança no trânsito. O recurso do Fundam, recurso do Fundo Social, recursos sem contrapartida, injetados diretamente no caixa do município. E a gente vê todo esse processo sendo vencido, executado a obra e, nesse momento, sendo entregue. Agilidade, parabenizo toda a administração do município de Rio Fortuna e o governo do estado presente, realmente consolidando aquilo que foi anunciado. Foi licitado, foi contratado a empresa, foi executado. E hoje, graças a Deus, nós estamos inaugurando. Além de inaugurar, observo que o senhor falou até no rádio hoje de manhã, me parece que vai ser entregue aqui um pedido, pelo menos, para que seja elaborado um projeto para revitalizar no futuro a rodovia SC-108. Exatamente. Nós faremos esse pedido ao governador Raimundo Colombo e ele deve anunciar aí no seu pronunciamento, já esteve conversando com o prefeito Lourival do Schilter, a disponibilidade de mais de um milhão de reais do governo do estado via financiamento Badesc e mais um milhão de reais, ele acabou de ligar para o Gilberto Kassab, que deu o aval positivo de mais um milhão de reais do governo federal, incluído para a pavimentação do município de Rio Fortuna, que deverá receber agora mais dois milhões de reais. Notícia importante para o município, a vinda do governador sempre traz boas notícias, nós vamos aproveitar para reivindicar a revitalização da SC-108 Braço Norte e Fortuna.